Bom, gente, então eu vim aqui mostrar pra vocês uma ideia de fazer um ninho em feltro. Se você tá aí, como eu, e tá sem aquelas palhinhas pra gente fazer um ninho, vai quebrar o seu galho aí, né? E também por ele ser grande aqui também. Eu vou mostrar pra vocês como que eu montei. Não dá pra fazer uma visualização aqui muito grande, porque a peça aqui é grande, mas depois eu vou mostrar pra vocês no fim do vídeo. Bom, então eu vou tirar elas aqui e vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Olha, essa galinha aqui, ela não tem pé, tá? Ela não para em pé, sozinha. Nem é bebezinho, ela cai, né? Então o ninho é pra apoiar elas. Bom, então o que eu fiz? Bom, então aqui eu peguei um pedaço de feltro, né, ó, e eu fiz a olho mesmo, é, do tamanho aqui da minha mão, né? Você faz o tamanho que você precisa da sua peça, né? Você vai fazer esse tamanho aqui, do tamanho mais ou menos que você quer que a peça fique aqui no meio, né? Então, eu vou mostrar aqui como que eu fiz. Aí essa parte aqui é meio a olho que você vai ter que fazer. Então, eu cortei, aí como esse daqui é grande, eu coloquei um papelão um pouquinho menor, tá vendo? Eu colei aqui em volta, na volta todinha, e colei um feltro de um lado e um feltro do outro com um papelão aqui, grossinho aqui, tá? Pra falar a verdade, eu peguei uma capa de caderno mesmo, que eu não tava usando mais, e eu coloquei, eu cortei e coloquei aqui, tá vendo? E colei aqui em volta. Bom, e aí você cola também, né, o... Só um pouquinho de cola quente já resolve o feltro no papelão dos dois lados, tá? Bom, então, feito isso, você vai fazer o quê? Como esse ninho é grande, então eu fiz aqui as tiras mais largas, né? Pra ajudar o nosso bichinho a ficar mais apoiado aqui nesse pedacinho de pano. Então, olha aqui, ó, na grossílula mais ou menos de dois dedos, mais ou menos, né? É... Tem esse... Então, eu tenho essas tiras, eu fui cortando assim, o quanto mais comprida você cortar, mais fácil vai ser de você fazer. Eu vou montar um aqui com vocês, olha, que eu vou ter que fazer aqui um ninho pequeno. Já no pequeno, eu não vou precisar colocar papelão, tá? Não vai precisar. Então, eu já peguei dois feltros aqui, ó, colei em volta, tá? Não precisa casear esse daqui, ó, porque vai ficar escondido, tá vendo? Essas... Esses babadinhos vai cair por fora aqui, ó, não vai dar nem pra ver. Então, não precisa costurar, só colado mesmo. É bem facinho de fazer. Olha, então eu já cortei as tiras aqui, ó. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou arrumar elas aqui. E... Aí, como esse ninho é pequeno, as tiras já foi mais finas, né? É... Já foi mais ou menos da grossura de um dedo mesmo. Então, ó... Aí, eu colo... Com a cola quente aqui, ó. Todas aqui eu vou dando uma colinha quente aqui, vou colando. E você vai entrelaçando elas, tá? Como se fosse fazendo trança, mas é tudo desordenado, tá? De qualquer jeito mesmo, pra virar uma bagunça. Não deixa apertadinho, tá? Não deixa muito apertadinho pra ficar mais fofinho, tá? Bom, gente, então aqui, ó. Eu já colei aqui as pontinhas, né? Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou vir colando, passando aqui na parte aqui, ó. Na parte aqui de baixo. E vou colar bem aqui na beiradinha, ó. Mãe, mãe, vai. Oi. Ó, então aqui eu já vou dando a voltinha, mais ou menos, né? Então, eu sempre pego aqui uma tirinha delas. Sempre pego aqui uma tirinha delas aqui, ó. E colo aqui, ó. Tá vendo? Vou prendendo aqui embaixo. Qualquer tira, né? Que você vai vendo, que você vai tendo que prender. Mas você vai colando. Ó, aqui eu vou finalizar também. Vou colando as tiras. Uma na outra. Até fechar todas, ó. Depois eu venho aqui e corto o excesso. Né? Como ele fica todo bagunçadinho, então, aonde você colar não vai ter problema nenhum. Porque não vai aparecer, né? Então, você tá vendo aqui que ele tá meio... Vou mostrar aqui. Aí, vocês estão vendo aqui que ele tá abrindo, mais ou menos? Eu vou pegar sempre a tira que tá aqui em cima e eu posso colar aqui embaixo, ó. Que assim eu vou conseguindo prender. Ou cola na de cima. Se você ver que ele já tá bem presinho, pode colar. Nossa, minha cola quente tá soltando muita cola. Que, mãe? Aí, depois eu tenho que limpar todinho, né? Depois que eu acabo aqui, eu limpo tudinho. Essa cola quente que vai ficando. E eu gosto muito da cola quente, porque a gente já vai fazendo, já vai ficando pronto. E depois é só ir limpando. Ó, aqui tá aberto, tá vendo? Vai colando. Aonde você vai vendo que vai tendo que prender, não precisa prender muito, mas também não pode deixar solto. Beleza. Ó, acho que já tá mais ou menos presinho, tá vendo? Bom, agora aqui eu vou vir com a minha galinha, ó. Vou ajeitar aqui, ó. E pronto, ó. Olha que linda que ela ficou aqui nesse... Nesse ninho. Aí, eu não costumo fazer o ninho muito grande. Vocês estão vendo que ela fica meio que justinha aqui, né? Pra poder segurar o bichinho, tá? E eu gosto de decorar o ninho também. Então, eu pego rosinhas assim, ó. Agora, essa mini rosinha. Passo cola quente. Eu gosto sempre de colar aqui do ladinho. Só pra dar um charme e não tirar a beleza da peça. Vou pegar aqui o feltro verde. Vou cortar umas folhinhas. Assim, ó. Dou um pinguinho de cola aqui. Aí, eu corto o excesso já de cola. Uma gotinha de cola. E aí, eu encaixo aqui, ó. No pé da florzinha. Tá vendo? Ó. E já dá uma... Uma cor já no... No ninho, né? Bom, então aqui, ó. O ninho... Eu coloquei uma flor só, mas... Não vai ter como ficar com uma, né? Então, eu quero colocar duas. Eu vou colocar uma flor branca aqui. E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço essa florzinha. Bom, gente. Então, essa florzinha aqui, ó. Do ninho menor. É esse modelinho aqui de rosinha que eu uso. Tá vendo? Se você não tem essa máquina... É... Você pode fazer todo esse molde aí na mão. Com caneta. Eu sei que... Nossa, gente. É muito difícil de fazer isso daqui. É, mãe. É, tá bonito. É muito difícil de fazer isso daqui com caneta. Assim, difícil não é riscar, né? O problema é cortar isso daqui. Tem que ter muita paciência pra fazer isso aqui na mão. Então, eu acabei comprando essa máquina aqui. Já faz muito tempo que eu tenho ela. Bom, agora, pra florzinha do ninho grande... Essa daqui, ó. Eu vou cortar aqui pra vocês verem como que eu faço. Eu vou fazer só pra vocês verem, tá? Que aí eu tenho que colocar uma base acrílica embaixo. Eu venho com a faca. Coloco o tecido. Coloco a placa de acrílico de novo. E é só virar aqui a manivela. Que ela já força lá e aí ela corta a florzinha. Ó. Então, aí o molde dessa maior, ó... Vocês já podem ver aí que as bordinhas dela já é bem maior, né? Deixa eu pegar aqui pra comparar. Ó. Tá vendo? Então, essa daqui é do ninho pequeno e essa daqui é do ninho grande. Bom, aqui, cortada a nossa flor, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que desmanchar ela. Eu tenho que pegar aqui, ó, pela ponta. Por essa pontinha aqui. E vim enrolando ela. Enrolando bem apertadinho. E também segurando aqui com o dedo, ó. Porque ela tem que enrolar reto. Vai parecer que ela tá torta, mas não está. Que vai ficando uma pontinha pra baixo, tá vendo? Mas eu tô enrolando ela reto. Segurando ela. Sem apertar muito. Pronto. Sobrou essa partinha gordinha. O que que eu vou fazer que eu gosto de fazer? Eu coloco bastante cola aqui no meio. Pronto, ó. Eu faço como se eu fosse acabar de enrolar ela. E essa parte redondinha aqui é pra gente apertar aqui no meio. Pra conseguir segurar toda a nossa florzinha. Aí, eu gosto de apoiar ela aqui na mesa, apertar ela na mesa. Que aí, já espalha bem a cola. Se você quiser, você pode dar já uma olhadinha aqui. Se por um acaso ficou um pouquinho sem colar. Passa só uma colinha aqui pra dar uma... Uma prendidinha. Bom, então eu vou colocar aqui a flor. Gosto sempre de colocar elas juntinhas. Vou colocar uma folhinha aqui também. Bom, então é isso, né? Eu vou filmar agora pra vocês verem mais de longe, né? Porque aqui tá muito perto pra vocês verem como que vai ficar o resultado. Tchau, tchau. 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 Obrigado.